Perceitinho, faço 11 cópias e nessas 11 cópias vamos atachá-las. Então pego aqui o botão e teste, atachamos, pode ser uma a uma, é bem rapidinho. Agora nós temos que selecionar todos os pontos de vertex desse modelo e aplicar um weld para poder soldar os pontinhos. Caso contrário, os pontinhos aqui estarão separados, em alguns casos aqui nós vamos separar, agora os pontos estarão juntos aqui. Então selecionamos tudo, welds, o próximo passo agora é aplicar o modificador bend, o modificador bend está logo aqui na letra B. Fazemos aqui um ângulo de 360 graus nesse bend, o eixo X e Y como teste, no nosso caso o eixo X. Aplico mais um edit poly, selecionamos todos os pontos de vertex e soldamos, porque o bend aqui em uma parte ele não vai estar soldada. E agora eu vou só rotacionar esse bend, então vamos rotacionar aqui 90 graus, vou ativar o snap angle para rotacionar 90 graus. Vamos centralizar esse objeto agora, lá com a nossa ferramenta align, vamos centralizar X, Y e Z pivô com centro, ou no caso aqui eu posso colocar centro com pivô, para centralizar bem aqui o nosso modelo. Selecionamos o elemento agora, vamos vir aqui em edit poly, selecionamos o elemento e reduzimos o escalonamento. Para colocar aqui dentro do modelo certinho, eu vou isolar aqui essas partes, então isolei, coloco aqui dentro do modelo certinho, através do elemento que eu vou colocar nessa área, os buraquinhos ficaram grandes, mas dá para reduzir aí, então você pode fazer com mais calma, fazer buraquinhos menores, fazer um modelo mais interessante para esse caso. E vamos, para concluir aqui, só fechar essa borda de baixo, então vamos fazer aqui um shift move, movemos um pouquinho para baixo, fechamos essa borda aqui com o collapse, tá? O collapse vai fechar totalmente aqui essa parte. Depois de feito tudo isso, o nosso modelo está praticamente pronto. Posso observar aqui que eu tenho a parte de vidro, que está aqui, tenho a tampa, que está logo aqui, tenho a alça, que está aqui, não está exatamente igual, mas eu ainda posso ajustar ela, e tenho também essa parte da cápsula, a parte do corpo desse objeto. Lá dentro nós temos aquela pequena peneira, para poder simular também a mesma peneira, vocês podem fazer com buraquinhos menores aqui no caso, né? Eu fiz com buracos um pouquinho maiores, mas vai passar também, eu tenho certeza. E uma última coisa aqui que eu esqueci, mas é importante, vamos aplicar o modificador shell nesse objeto, tá? Vamos aplicar aqui o shell. Aplicamos o shell, vou deixar aqui um tamanho menor, vamos colocar aqui o shell bem pequeno, só para simular aqui uma pequena malha, tá bom? Bem, feito isso, agora nós vamos passar para a renderização. Então já vou deixar esse objeto aqui de lado, com a nossa referência. Vamos criar um plane logo aqui abaixo. A esse plane, vamos adicionar o modificador Edit Poly. Selecionamos a edge do fundo, pressionamos o botão Shift. Vamos chanfrar essa edge do fundo agora, botão chanfra. Vamos chanfrar aqui para ficar bem mais suave essa transição. Posiciono a nossa chaleira agora acima aqui do piso. Então vamos lá na vista front. Vamos deixá-la bem acima do piso, vai ficar legal aqui. Uma coisa que eu vou fazer aqui na vista front, é só ajustar também essa alça. Vou fazer aqui com a nossa ferramenta Shift. Vamos aqui em Freeform, Shift. E com o Shift eu vou ajustar essa alça aqui para que ela fique um pouquinho mais próxima, tá? Vou deixar aqui só um pouquinho mesmo. Aqui já melhorou bastante, né? Só para que ela fique mais próxima aqui do modelo. Bom, aqui está legal. Agora eu posso aplicar o Turbo Smooth novamente. Aqui já está com o Turbo Smooth também. Na parte de dentro não precisa e na tampa já tem o Turbo Smooth. Vamos começar aqui agora simulando os materiais do piso, né? Vamos abrir o nosso editor de materiais. Aqui com o editor de material aberto, é importante lembrar que nós temos que ativar o renderizador. Se você utiliza Corona, Arnold, seja qual for, você tem que vir aqui em Render Setup e presetar aqui o seu renderizador. No nosso caso é o V-Ray. Então vou deixar aqui o V-Ray ativado. E agora eu vou carregar os materiais do V-Ray aqui dentro da janela de editor de material. Então vamos clicar com o botão direito do mouse, Materiais, V-Ray e V-Ray MTL. O primeiro material será o material do piso, né? Eu já falei para vocês, então vamos colocar o nome como piso. Vou copiar esse material com o botão Shift pressionado. E vamos colocar aqui plástico. Material de plástico aqui da nossa chaleira. Depois vamos copiar o material novamente. Vamos colocar de vidro. Perfeito? E aqui o último material pode ser o da peneira. Então coloco aqui o último material, peneira, tá bom? Bem, temos aqui todos os materiais. Vou começar pelo material do piso. Então vou somente adicionar o piso aqui nesse local. Selecionei aqui a tampa, que é o mesmo material aqui de plástico que vai receber, né? Então vamos pegar aqui o material de plástico. Vamos adicionar essas duas seleções. Perfeito? O vidro, vamos adicionar o material do vidro já ao vidro aqui do nosso cenário. E o material da peneira, já vamos adicionar diretamente a peneira, tá bom? O primeiro material que eu vou trabalhar aqui é o plástico. Uma observação, antes de começar a renderizar, nós precisamos de luz. Porque o nosso cenário aqui não tem nenhuma luz. Então se eu renderizo aqui essa cena, nós vamos perceber que ela vai ficar totalmente escura, tá bom? Então vamos criar aqui agora uma luz. Vamos vir aqui no painel Create, Lights, V-Ray e uma V-Ray Light. Vou criar uma V-Ray Light aqui por cima. Depois eu vou criar a iluminação de estúdio. Vou começar somente com essa base aqui, para a gente poder entender melhor, tá? Então fiz aqui a primeira iluminação. Agora fazemos o primeiro render. Vamos renderizar essa imagem aqui. Notem que essa imagem começa estourada. Então significa que a luz está muito intensa. Vamos voltar aqui na nossa luz. Vamos vir aqui no painel Modify. E eu vou deixar aqui o Multiplier dela em 8, para começar. Então deixei em 8, volto, faço uma nova renderização. Agora ficou melhor, temos esse resultado parcial, né? E vamos começar com esse resultado a configurar os materiais. Então vou cancelar a renderização. Vou deixar renderizando aqui em tempo real, para a gente poder acompanhar em todo momento. Aqui do lado, ficou uma elevação aqui. Até percebi aqui já o que está acontecendo. Notem que aqui tem uma linha, né? Essa linha aqui não está bacana para o nosso modelo. Vamos fazer aqui a seleção dessa linha por completo. Aqui ela acaba selecionando essa parte da alça. Então vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vamos vir aqui no nosso painel. Painel Graphite Modeling. Vamos aqui em Loop e Plus Loop, ou Ground Loop. Vamos avançar com o Loop aqui até na entrada ali, mais ou menos, da alça. Vamos deixar aqui nessa parte, mais ou menos. E vamos pressionar o botão Ctrl com Remove, para poder remover essa parte, nessa Edge. Aqui o mesmo procedimento. Vamos fazer aqui um Plus Loop. Vamos dar aqui um novo Loop, até chegar mais ou menos aqui na base. E vamos remover também com Ctrl. Mais uma vez aqui, eu tenho mais uma Edge, que está atrapalhando um pouquinho o meu modelo. Então vou selecionar ela aqui aos poucos. E vamos remover essa Edge também. Aqui nessa lateral, para a gente poder remover aqui essa linha, talvez essa linha aqui, talvez não seja muito interessante, tá? Vamos ver se dá para remover ela. Essa linha aqui não está interessante. Então vamos remover, Ctrl Remove para isso. Aqui essa linha, vou isolar esse modelo. Vou deixar somente um reforço aqui por baixo. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um Shift Loop. O Shift Loop realmente está fazendo um Loop aqui, que não é muito interessante para o nosso caso. Então vamos resolver da seguinte maneira aqui. Eu vou descer esse pontinho de Vertex um pouquinho. Vou mover esse pontinho para dentro. Vamos ajustando aqui aos poucos os pontinhos de Vertex. Aqui eu tenho mais dois pontos meio perdidos aqui, né? Tenho que tentar imaginar aqui uma solução para sair aqui desse Loop. Se eu fizer aqui o Shift Loop mais uma vez, ele acaba saindo aqui do Loop realmente. Então eu vou fazer aqui um Connect nessa Edge. Conectar de forma direta. Vamos remover essa linha aqui. Vamos ver até onde ela vai. Nesse caso aqui ela passa direto, né? Então acaba atrapalhando também. Aqui eu vou remover essa linha. Ctrl Remove. Shift Loop. Faço um Shift aqui na lateral. E agora eu faço um Connect desses dois pontos aqui, ó. Então eu conectei esses dois pontos. Removo essa linha. Veja que a topologia agora já está melhorando um pouquinho, né? Vamos ver novamente aqui embaixo como que está. Tem esses dois pontos aqui. Vou fazer aqui um Connect. Nesses três pontos. Esse Connect pode ser mais no meio. Mais ou menos aqui está bom. E agora com o Edge Constrain, eu vou fazer aqui o escalonamento. Só para fechar aqui certinho em Malha Quad. Fazemos aqui agora uma simetria mais uma vez. Aplica a simetria no eixo Y com Flip. Para corrigir aqui os dois lados. Aplicamos o Turbo Smooth. E agora sim. Veja que a superfície está bem arredondada, tá? Bom, voltando agora ao material. Vamos visualizar aqui todos os objetos. Vamos renderizar mais uma vez em tempo real. Vou deixar renderizando aqui. E vou começar pelo material desse plástico. Então temos aqui o material do plástico. Vamos clicar aqui em Diffuse. Vamos deixar em preto. Aqui está bom. Aqui em Reflexo, vou deixar em 50% aproximadamente. Nesse momento. Temos aqui o reflexo bem peculiar, né? De um plástico. Não sei se dá para ver claramente. Mas tem um reflexo acontecendo aí agora. Lá na nossa referência. Não sei se vocês vão se recordar. Mas ele tem um reflexo levemente fosco, né? Como acontece aqui. Então tenho que fazer esse material também com esse reflexo fosco. Vou deixar aqui o Glossness em 0,85. Para deixar levemente fosco também o reflexo. Vou reduzir um pouquinho a intensidade. E aqui já está bom, tá? Próximo material. Material de vidro. No vidro nós vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o material escuro. Posso deixar 100% preto, né? Aqui em Reflexo, vamos colocar no máximo. Pode colocar aqui em 1, praticamente. Na Refração, que significa transparência. Também vou colocar no máximo. Então aqui temos a transparência total desse objeto. Que já está mais interessante agora, né? E no material de vidro, não precisamos mexer em muita coisa. No caso aqui já está bom. Esse material aqui já ficou interessante. A única coisa que eu vou fazer aqui para deixar esse bico aqui um pouquinho mais arredondado. É aplicar o Turbo Smooth. Então o Turbo Smooth está com dois segmentos aqui. Vou colocar mais um para três. Vou inclusive voltar o material aqui só para ver o que está acontecendo aqui nesse vidro. Deixa eu ver aqui o que está pegando aqui nessa parte de cima. Aqui aparentemente está ok. Realmente só precisa de mais divisões para ficar mais arredondado, tá? Vamos aplicar o material de vidro novamente. Então temos aqui o material de vidro. Agora o material aqui de dentro desse coador pode ser um material cromado. Então vou isolar aqui esse vidro. Vamos dar um Hide Selection. Para ver somente o material aqui desse coador. Nesse material aqui que nós colocamos como peneira. Vou deixar aqui uma cor claro. Deixamos o reflexo no máximo. Nesse reflexo eu vou colocar um Glossness. Pode ser em 0,9 por exemplo. E para deixar esse material metálico nós temos um canal chamado Metalness. Que está logo aqui embaixo, tá? E já deixa o material metálico. Se o Silver Ray for o antigo e não tiver o Metalness. Você pode fazer esse mesmo processo através do Frisnil. Então nós vamos desmarcar aqui o Look do Frisnil. E colocamos aqui por exemplo em 25. Nós temos o mesmo material cromado. É exatamente a mesma coisa. Não muda nada. Vamos colocar aqui pelo Metalness. Que é o recurso fornecido pelo V-Ray. E agora sim podemos configurar as luzes. Então vou deixar aqui o piso um pouquinho mais escuro. Eu poderia colocar um piso de madeira também. É um detalhe importante. Colocar um piso de granito. Mas eu vou deixar essa base aqui da forma que está. Então coloquei aqui uma iluminação. Vamos abrir aqui o renderizador mais uma vez. Vou deixar aqui em tempo real. Para a gente poder acompanhar. E eu vou copiar essa iluminação aqui com o botão Shift. Copiei. Rotacionamos aqui um total de 90 graus. Posso deixar essa iluminação aqui do lado. Vou deixar ela levemente azulada. Então bem leve de azul mesmo. Copio essa luz para o outro lado agora. Rotaciono ela 180 graus. E agora eu vou deixar um tom levemente amarelado. Só para dar uma difusão aqui na luz. Voltamos aqui na nossa chaleira. Vamos dar um Hide All. Para visualizar o vidro também. E aqui está a nossa chaleira. Para você ter o Crop aqui de renderização. O atalho é Shift F. Vai dar esse Crop aqui. Vai mostrar o tamanho certinho da renderização. Então eu vou posicionar aqui mais enquadrado. Acredito que aqui já esteja legal. Nessa posição aqui. E agora vamos ajustar aqui a iluminação. Nessa iluminação eu tenho que sempre ter um ponto mais forte. Pode ser esse ponto do alto ou esse ponto da lateral. Isso aqui vai dar mais contorno no objeto. Então eu vou colocar aqui por exemplo 15. Vamos ver aqui como está ficando agora no render. Então com o render aqui ele vai dar um pouco mais de expressividade. Então vamos deixar aqui a renderização acontecendo. Acredito que aqui esteja bom. Vou tirar aqui o LUT. Para deixar um objeto bem concentrado. Uma coloração. Vou aumentar aqui agora as luzes de cima também. Vamos deixar aqui em 12. Fazemos mais uma renderização. Aqui está bacana. Vamos aumentar essa luz da lateral aqui. Vou deixar ela levemente inclinada para baixo também. Vou colocar essa daqui em 20 agora. Vou aumentar bastante aqui a intensidade dela. Renderizamos mais uma vez. E temos aqui o resultado da nossa renderização. A partir de agora é só vir aqui em Render Setup. E aumentar aqui a qualidade do render. No meu caso vou colocar um render de HDTV. Está um tamanho bem grande aqui de 1920x1080. Vou enquadrar aqui a chaleira certinho. Eu posso até no caso selecionar só a chaleira. E rotacionar aqui na nossa perspectiva. Deixo ela nessa posição. E agora eu vou copiar essa chaleira para fazer dois objetos. Então vou fazer aqui uma cópia desse objeto. Vou rotacionar. Deixar na outra posição também. Está bem legal agora. Aqui nessa chaleira eu vou fazer também o material cromado para ela. Então vamos criar aqui uma cópia desse material da chaleira. Pode ser uma cópia do plástico mesmo. Vou chamar de cromo. Nesse cromo nós já vimos. Então vamos deixar aqui uma coloração. Pode ser escura, totalmente escura. Vou deixar o reflexo no máximo. E o metalness também no máximo. Aplicamos esse material a essa chaleira. E agora vamos ver na renderização o que está acontecendo aqui com os materiais. Então renderizamos. Aqui ainda não pegou o material. Material metálico aqui. Vamos voltar aqui no material. Vou deixar ele branco. Acho que eu acabei esquecendo desse detalhe. Vou deixar branco. O glossness vou deixar em 1. Sem glossness no caso. Fazemos aqui mais uma renderização. E agora sim. Veja que ficou o material cromado certinho aqui. Como nós vimos lá nas nossas imagens de referência. Eu vou abrir aqui mais uma vez para vocês verem. Temos esses materiais aqui cromados. Tá bom? Bom, enquanto acontece a renderização dos nossos produtos. Eu quero passar uma mensagem muito importante para você. Que acompanha aqui o nosso canal. Na próxima semana nós vamos ter um lançamento de um curso novo. chamado Design de Produtos 3D Garrafa de Vinho. Nesse treinamento eu não ensino somente o que nós vimos nessa videoaula. Que é a modelagem e aplicação de materiais. Mas também o mapeamento, a texturização, a pós-produção e várias outras dicas e técnicas. Então se você quer aprender mais sobre design de produtos. Se você também gostou dessa videoaula. E quer saber mais como fazer isso. Dê uma olhada aqui abaixo na descrição no link. E você vai encontrar um link para uma página com mais informações sobre o nosso treinamento. E também com uma caixinha para você cadastrar o seu e-mail. Se você ainda não cadastrou, cadastre lá o seu e-mail. Se você já é cadastrado, não tem problema. É só aguardar. Que nós vamos mandar um super desconto para você. Lá no seu e-mail. Tá bom? Então confere aí. Dá uma olhada lá embaixo na descrição. Cadastre seu e-mail para você não perder o desconto especial para esse treinamento. E no mais, eu vou parar por aqui. Eu deixo aquele grande abraço a todos. E bons estudos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.